112 mortos por dia. O Brasil tem o quinto trânsito mais violento do mundo. Para compensar pelo menos um pouco o sofrimento, quem sobrevive tem direito de receber o DPVAT. Em caso de morte, são os parentes da vítima que devem exigir o benefício. A indenização, garantida por lei, ultrapassou 1 bilhão e 600 milhões de reais somente no ano passado. Mas existe um prazo para entrar com o pedido. A reportagem é de Cláudia Almeida. As imagens chocam e os índices assustam. A cada 30 segundos, um novo acidente de trânsito é registrado no Brasil. O resultado é trágico. Mais de 214 mil pessoas ficam inválidas e quase 41 mil morrem em média por ano. As estatísticas da Organização Mundial de Saúde colocam o país na quinta posição do mundo em número de tragédias. Para as famílias das vítimas, restam a dor da perda ou as despesas altas com tratamento. É ruim para quem não tem recursos, não tem dinheiro, plano de saúde. Muito ruim para a família que não tem condições. O hospital público não atende muito bem as pessoas e o hospital particular é bem caro. E quem não tem plano de saúde, gasta muito dinheiro para conseguir tratamento. O que muita gente não sabe é que parte destes gastos nem precisaria sair do próprio bolso. É que toda vítima de acidente no trânsito tem direito à indenização. O DPVAT, este seguro obrigatório, está previsto em lei desde a década de 70 e é pago por todos os donos de veículos no país. O benefício é administrado por algumas seguradoras. Saiba em quais situações ele é concedido. Familiares de pessoas mortas no trânsito podem receber até 13 mil e 500 reais. O mesmo valor é pago a quem fica com algum tipo de deficiência. Já nos casos menos graves, o seguro paga as despesas médicas limitadas a 2.700 reais. Só no ano passado, as indenizações superaram 1 bilhão e 600 milhões de reais em todo o Brasil. O primeiro passo para dar entrada no DPVAT é organizar alguns documentos e levar até uma corretora de seguros. Se for um caso de morte, a família já pode estar entrando e fazendo o pedido. Desde quando sai o óbito, pegar todos os documentos referentes àquela morte e poder dar entrada no processo. No caso de invalidez também, é esse mesmo procedimento, já pode pegar o lado de invalidez e dar entrada. No caso de despesas médicas, eles auxiliam que faça primeiro o tratamento para poder ser indenizado daquilo que você gastou. Apesar da burocracia, João Alberto conseguiu receber 7 mil reais. Em 92, ele foi atropelado e perdeu parte dos movimentos de um dos braços. Tanto na época quanto nos dias de hoje, eu vejo que pouca gente sabe que existe o seguro DPVAT e para que ele serve e quem tem o direito. Falta informação e sobram dificuldades na hora de exigir o dinheiro. Acontece que muitas vezes as seguradoras questionam o pagamento dos valores do DPVAT. Aí, o problema que começou aqui nas ruas só pode ser resolvido nos tribunais. Recentemente, o STJ pacificou uma das questões. Decidiu que mesmo nos casos em que a vítima não fica incapacitada para o trabalho, ela deve sim receber a indenização. E a polêmica não para. Muitas seguradoras se negam a pagar o valor integral. Aí, é preciso entrar com um pedido para receber a diferença chamada de complemento. O limite máximo para iniciar a ação relacionada ao ressarcimento de despesas médicas é de um ano. Para vítimas que ficaram com alguma deficiência, não há tempo determinado. Já em caso de morte, o Código Civil determina um prazo de três anos, apesar de ainda não existir um consenso de quando essa contagem começa. Tem uns que falam que começam a contar a partir da morte, outros a partir do primeiro pagamento, e outros falam que a partir da descoberta de uma lesão. Por isso que ainda não tem uma data específica. O STJ analisou também o caso dos parentes de uma menina morta em um acidente de trânsito em Minas Gerais, que já haviam recebido a indenização, mas não ficaram satisfeitos com a quantia. Quatro anos depois, eles recorreram à justiça. Os ministros da quarta turma entenderam que o prazo para a prescrição começa a ser contado a partir da data do primeiro pagamento. Como o limite de três anos já tinha passado, a solicitação foi negada. Uma prova de que a informação é sempre uma boa aliada. Na dúvida, se estiver demorando, procure um profissional para interpor essa ação imediatamente. Fazer valeu direito. Sim, e dentro desse prazo de três anos.